Vamos lá, oi Alexandre, boa noite. O Alexandre está perguntando aqui, o que aconteceu com o Zin 5, mas se ele estava positivo e terminou negativo? Cara, o mercado reverteu, Alexandre, seguindo os Estados Unidos. A gente tem que sempre entender que nada no mercado anda sozinho, né? Existem inúmeras correlações de mercado e o nosso mercado, Alexandre, inclusive ele está substitível aos impactos lá do mercado americano. Se a gente pegar o S&P 500, é o principal índice global, a gente teve aí uma completa reversão. O índice já está bem amassado, já está bem sobrevendido. E ontem a gente teve um início de reversão que foi completamente dizimada. Vocês estão vendo hoje o desempenho do S&P, a gente terminou com 1,73 de queda. Pessoal, 1,73 para o mercado brasileiro é fichinha, tá? 1,73 de queda para o S&P é muita coisa, é muito valor de mercado, ok? Então, as coisas lá não funcionam como aqui, a volatilidade é outra. Então, essas variações, essa queda é muito específica para o mercado americano. Então, o mercado lá completamente desenvolve a reversão de ontem, obviamente a gente tem visto aí bastante volatilidade. E, aliás, isso vai complementar o assunto de hoje, que é price action. É entender um pouquinho disso daqui, se você tirar qualquer tipo de indicador, entender o que está acontecendo apenas por observar os preços e buscar compras e vendas. Então, para explicar, Alexandre, o mercado lá fora azedou, aí você entra aqui no nosso Ibovespa. O Ibovespa tem segurado bem os 84 mil pontos, mas não é imune às oscilações de fora, e aí puxou todo o Ibovespa aqui, o Ibovespa encerrando na mínima do pregão. Então, não é representativo aqui ainda, em termos assim, não é uma catástrofe para os Minas. Você vai considerar uma catástrofe para os Minas a partir que você perder aqui os 10,50, 10,55. Então, se você está posicionado em Uzinho, perdeu aí os seus 10,50, cara, como eu acionaria de top, que seria mais defensivo, ok? Então, por enquanto, a gente está seguindo Ibovespa, você tem uma lateralidade aqui, chave 10,55, aliás, 10,50, se perder, você pode ver uma correção, pelo menos aqui até 9,8,50 ou até 8,50, tá bom? Aí você vai buscar os suportes anteriores, e esboça também uma reversão negativa aí. Pelo menos aqui até 9, seria um bom álbum, 9 reais, tá bom? Boa noite, José, boa noite, Sandro, bem-vindos. Capito, papito. Estão os em cinco aí, pressionada, mas não é, por hora, alarmante. Oi, Fernando. Hoje o dia não foi, se você estiver no trading, a gente teve boas, boas operações, mini índice, mini Petrobras, funcionou muito bem. Vamos lá. Petro4, você que estava, vocês que recebem aí o nosso call, a gente teve, eu acabei de fazer o cenário, então vocês estão recebendo aí de antemão, a gente teve uma excelente venda aqui nos 21,90 de Petro, estava indicado no nosso call de hoje de manhã, então os nossos pontos são esses. Teve um belo movimento de venda aí. Minintes também foi fenomenal, nós tivemos, cara, foi uma abertura muito louca aqui, a gente abriu o pregão, já reverteu, na verdade ele nem demorou muito para reverter, então a gente já teve uma venda nos 86 mil pontos, depois teve mais uma venda e foi embora, né? Teve uma oportunidade de compra no 84,800, e acabamos perdendo aí todos os suportes, amanhã vai ser um dia de cautela para compradores. Então, para falar a verdade, não vi como é que ficamos. E Doleta, a Doleta deu mais um trade aí nos 3,20, né? Scalper até deu uma breve janela, não foi um dos melhores movimentos, realmente o movimento bom foi anteontem, ontem e anteontem, então a gente teve bons movimentos aí. É isso aí, Alexandre, fique ligado, a gente está dando uma sequência aí de aulas, de análise técnica, já passamos por médias móveis, foi a última aula, foi muito produtiva, depois já fizemos suportes às existências, e tudo isso que a gente vai falar hoje, na verdade, complementa o que a gente já viu. Então, a gente vai construindo uma linha de pensamento para que vocês fiquem aí munidos de todas as ferramentas, aliás, todas não, né? Porque muita informação vira desinformação. A gente está passando as ferramentas que realmente são úteis, ferramentas que a gente utiliza aqui no dia a dia para passar as compras e vendas para vocês. Fernando, Brato 4, SB, boa, essa besta e derreteu, e Brato 4 também, a gente tinha 3 de Vale, foi bom. Vale 3 aqui, eu vou colocar para vocês, a gente teve uma bela venda. Vamos lá. Tivemos uma bela venda de Vale 3 na perda dos 41,50, então, a gente colocou aqui a venda, esse aqui já está ajustado para amanhã, tá? Então, a gente já fez o cenário para amanhã, então, hoje a gente vendeu os 41,50, não teve nenhum susto, foi um movimento muito lucrativo, e esse movimento acaba aí, como no mercado, gerando uma correção e deve exigir certa cautela para os compradores. Amanhã, para falar a verdade, depois desse movimento, eu não ficaria muito ativo na compra, buscaria mais vendas. E vocês que estão na sala pela primeira vez, pessoal, vou colocar aqui, vocês que estão entrando na sala, vocês estão vendo que a gente já está comentando sobre operações, todos os dias pela manhã, a Bender manda uma gama de relatórios, uma linha de relatórios para os traders, para a Calcomatinal, investidores de longo prazo, então, se você ainda não faz parte, não sabe o que a gente está falando, quer entrar na lista, a gente vai colocar os contatos daqui a pouquinho para vocês. Qual que é o objetivo? É munir vocês com operações, então, a gente já vai repassando o que a gente fez hoje, muito, muito bom, bons trades na parte da manhã, o Roque levou os trades também, hoje um pouquinho mais defensivo, conversei com ele, ele comentou que foi mais leve, também a gente teve aí uma reversão negativa mais forte, um movimento um pouquinho aí fora do radar, então, a gente vai passar aqui, depois eu coloco os relatórios para vocês, a Kátia está falando aqui, quando se trata de escolher ações no longo prazo, quais empresas são consideradas, empresas interessantes, para se ter uma ação, qual o valor mínimo para se aplicar? Kátia, boa dúvida, a gente já falou aqui, depois eu vou passar o canal para vocês, mercadoemalto.com, lá no YouTube, mas Kátia, não, não existe valor mínimo para você começar a investir, obviamente, a gente tem os lotes mínimos, são lotes de 100, mas se você não consegue atingir os lotes de 100, não tem problema, o importante é começar, obviamente, lotes inferiores a 100, você entra no fracionário, e aí é melhor você ficar com ações mais líquidas, mas não existe, Kátia, nenhum valor mínimo, e eu sempre falo, daqui a 20 anos, se você não estiver investindo em ações, você vai desejar ter investido, então comece o quanto antes, a aprender esse mercado, como é que funciona, e buscar aí boas empresas. Como é que você escolhe? Kátia, a gente tem um curso completo, eu não quero investir cursos, você pode entrar ali depois no site, e dar um beabá de como escolher, a gente tem várias escolas de análise, desculpa, a gente tem várias escolas de análise, e várias são utilizadas para escolher ações, então, não é tão simples, não tem como te falar, como que se escolhe uma ação, ok? O buraco ali é um pouco mais embaixo, a gente tem a escola fundamentalista, e a escola técnica, as duas se ocupam para responder a mesma pergunta, qual é o direcionamento futuro de uma ação? Então, vai aí, qual modalidade você vai querer, e qual o seu DNA de investidor, então, assiste as nossas palestras, isso com certeza, a gente vai abordar lá no mercado em alta, com certeza aborda esses assuntos, e aí, eu acho que vai ser melhor para você entender aí, com webinars mais extensos, só sobre esse assunto. Vamos lá, vejo a futura lateralização da primeira, não consigo ver oportunidade. Isso aí, Fernando, futuro lateralizado, sim, mas pressionado, né? Então, o índice futuro hoje, terminou aí perto das mínimas, não é um cenário tão positivo, a gente vai ficar com o pé um pouco mais, leve nas compras da manhã, na verdade, a gente tem um cenário um pouco limitado, porque a gente tem uma reversão negativa forte, mas o mercado sobrevendido, ou seja, você não tem um mercado, nem tão bom para comprar, nem tão bom para vender, o ideal é você esperar um pullback, uma recuperação pontual, e aí começar a vender de novo, ou mandar bala no scalper, na perda das mínimas de amanhã. Vamos lá, pessoal, faltam quatro minutos, o diretor pede oito horas, a gente já vai batendo um papo aqui, já faremos as introduções aí, do que a gente vai observar hoje, do que a gente vai passar, price action, mas vou aguardar aí mais alguns minutinhos, se alguém tiver alguma pergunta, só mandar. Obrigado. 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 Marcel, Marcel, BR Distribuidora, boa. Vamos lá, aproveitar. Marcel, eit. Boa. Então, Marcel, tendência clara de alta, a gente tem o IPO da BR Distribuidora aqui, no finalzinho de, 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 do ano passado, 2017, está certo. tivemos aqui o IPO, nós não, não assumimos nenhuma posição no papel, porque a gente queria ver mais um pouquinho de histórico, e a gente acabou entrando, mesmo depois de uma boa valorização, a gente acabou entrando aqui em BR Distribuidora, estamos aqui no BR DD3, no gráfico diário, aqui no nosso Trading View, e continua tranquilo, obviamente hoje, ela sentiu um pouco a reversão do mercado, ela segue positiva no mês, aliás, na quinzena, a gente entrou aqui em, no dia 16 de, de, de março, então, enquanto estiver acima, nosso primeiro ponto de stop, é 22,15, acima de 22,15, Marcel, tudo, tudo ok, nada a se preocupar, a gente espera aqui que a tendência continue, obviamente isso vai depender do mercado, mas, esperamos boa, alguma resiliência, uma ação que tem mostrado bastante força, então, é um bom ativo para você estar posicionado, neste exato momento, eu não recomendo a compra para quem está fora, dado já a evolução do preço nesses últimos dias, mas, para quem está dentro, sigam comprados, sejam felizes. Boa Trading View, parceiríssimo, obrigado aí, ao vivo no canal, Trading View também, boa noite pessoal, fazendo aí uma parceria, obviamente nós temos aqui a parceria, tanto em termos da plataforma, a gente sempre usa o Trading View, por quê? Porque é uma plataforma excelente, que você pode utilizar, não é caro, aliás, nós utilizamos aqui, por quê? Porque é uma plataforma, a gente está sempre em viagem, sempre em trânsito, você pode olhar para as suas análises, em qualquer lugar que você estiver, é tudo via web, ou seja, abriu, vai estar lá todas as suas análises, você pode operar, pode pôr alerta, então pessoal, a gente utiliza isso aqui, porque é uma ferramenta acessível, e mostra para vocês, investidores, que não precisam investir em grandes quantidades de dinheiro, plataforma para investir bem, ok? O link daqui a pouco, pessoal, se quiser participar da conversa, boa, Magazine Luiza, já chegou no topo, pode subir mais, Arno, nós estávamos para esse mês, entre Magazine Luiza, ou Vias Varejo, obviamente Vias Varejo, vou colocar aqui para vocês, deu game, foi um pouquinho melhor, porque existem boatos, de parcerias com a Amazon, então, isso aqui vai decolar, espero que ainda mais, se for concretizado, por enquanto, estamos aqui, Magazine Luiza, apesar de ter sofrido, vamos lá, apesar de ter sofrido um pouquinho hoje, com a reversão, a tendência continua positiva, Arno, o ponto primeiro, não sei se você está comprado ou não, o primeiro ponto de defesa, o ponto que você pode se preocupar, seria aqui na casa dos 87,70, então, esse aqui, esse stop 87,88, seria o primeiro ponto de stop, então, ficaria mais defensivo, na perda desse patamar, caso contrário, obviamente, a gente tem observado aqui, hoje a gente vai estudar exatamente isso, o price action, ou seja, o que os candles nos diz, a gente pode ter uma correção leve aqui, em torno da Lent Support, e uma continuação, por ora, eu não recomendo nenhuma compra, ficaria só posicionado, se você quiser aliviar um pouco a mão, tiver comprado, na perda aqui, dessas mínimas de OV, seria interessante, mas, o stop total mesmo, só a partir de 87. é isso aí, vamos começar, começar a brincadeira aqui, a gente vai fazendo as apresentações, são 8h02, até lá, já dá tempo para o pessoal de São Paulo chegar, pessoal que deve estar no trânsito, eu não sei, como é que fuga aí, aqui choveu demais, eu fiquei até com medo da gente ter oscilação de internet, o que não aconteceu, então, vamos começar aqui, pessoal, tema de hoje, o webinar de hoje, Price Action, ah, no inglês, o que é Price Action, pessoal, nada mais é do que o estudo da movimentação de preços, a gente vai ver daqui a pouquinho, que o estudo dos preços, a movimentação dos candles, que a gente vai utilizar a principal ferramenta, para a gente observar preço, ela representa um abecedário, e você, obviamente, colocando esses candles juntos, você começa a formar frases, palavras, e assim vai, e o mercado começa a se comunicar com você, então, a análise de preço é fundamental, independentemente se você é um trader, ou um investidor de longo prazo, então, a gente vai estudar um pouquinho disso daí, e a gente tem falado muito, de reversão positiva, reversão negativa, e eu quis mostrar para vocês, como funciona isso, o que representa, uma reversão positiva ou negativa, e o impacto disso nos seus investimentos, pessoal, a gente utiliza isso para comprar e vender, ou seja, muito importante, se você não sabe o que é uma reversão positiva ou negativa, você está mal capacitado, você não está, você está faltando ferramentas aí no seu arsenal, para entender como é que se compra e venda, no trend ou longo prazo, ok? Então, vamos colocar aqui para vocês, começando aí o nosso webinar de hoje, vamos fazer as apresentações oficiais, está aqui, pessoal, para quem não me conhece, Victor Bender, finalista-chefe da Bender Research, nosso site é esse daqui, bender.com.br, em parceria com a, uma das maiores casas de investimento do Brasil, euqueroinvestir.com, índice de investimentos, um dos maiores agentes autônomos do Brasil, superando aí seus 2 bilhões de reais em patrimônio assessorado. Pouco, né? E está aqui os nossos contatos, pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, comentário, xingamento, elogio, quer entrar no mailing, quer fazer parte da mesa, quer receber recomendação, quer investir bem em ações, está aí, os dois contatos, nosso zap zap, rockbalboa, 4799-689-788, manda um alô para o rockbalboa pessoal, por favor, ele fica, ele fica mandando recomendação, ninguém fala com ele, vocês estão lucrando, ele fica só vendo, fala com ele durante o dia, ele gosta, manda um alô. Adriano, boa noite, bem-vindos a mais um webinar, da Bender of Qualquer Investir.com. É isso aí, vamos começar? Vocês estão prontos? Price action? Então bora, acho que já deu tempo dos são paulinos chegarem aí, da chuva e do trânsito. Boa, vamos lá. Como eu já tinha avisado, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Quer saber mais de mercado? Cenário de março, cenário de 2018? Pessoal, playlist Mercado em Alta no canal da Eu Quero Investir no YouTube, entra lá, alguém acabou, a Kátia acabou de perguntar como é que eu escolho ações, como é que funciona? Kátia, está aí um arsenal, uma enxurrada de vídeos para vocês, com certeza, suas dúvidas, muitas das suas dúvidas podem estar ali, então, pessoal, não perca, YouTube, vai lá no canal do QueroInvestir.com, playlist Mercado em Alta. Tchau, e chegamos aqui, diretor, diretor pede para colocar especificamente, então, aí, senhor Marcelo, Boone, pauta deste webinar, pessoal, a gente vai ver hoje, revisão de gráficos, vamos aprender a ler um pouquinho mais os gráficos, por que utilizar o Candlestick, ok? E depois vamos partir para padrões de reversão, como utilizá-los corretamente, como detectar compras ou vendas. E depois, obviamente, o que que interessa, meus amigos, é isso aqui. Praticidade, aqui não é teoria, eu quero sair da teoria rapidamente e mostrar, talvez até com operações que a gente já fez, como que funciona esse Price Action e o que que você tem que tirar disso para lucrar grande no mercado. Quer entender os preços? Quer entender o Candlestick? Quer saber como comprar e vender ações? Acompanhe esse webinar hoje aqui com a gente. O Adriano está perguntando aqui sobre médias móveis. Adriano, hoje vamos correr aqui, manda e-mail para a gente, a gente te ajuda amanhã, senão a gente não vai conseguir cobrir tudo, eu vou ficar com as perguntas um pouquinho mais aí para o final. Bora? Senão a gente não avança. Então, toma aí. Pessoal, quando você começa um gráfico, o mais básico, nas plataformas mais básicas, você começa com gráfico de linha, ok? E a gente já tem, tanto no nosso curso como no canal, lá no Eu Quero Investir, já um webinar só sobre isso daqui. Pessoal, isso aqui é um gráfico normal, a gente vai ver aqui os fechamentos representados por uma linha. A gente já falou, isso aqui é um gráfico muito pobre de informação, ok? É um gráfico que, se você quiser ser um bom investidor, evite este gráfico, ok? Ele é um gráfico pobre, ele não representa a psicologia do mercado durante o dia, durante a semana, durante o mês, então evitem isso daqui, isso aqui é bom realmente só para você dar uma olhada e ver como é que está a ação, você pode detectar tendências, pode, mas falta muita informação. Então, dito isso, a gente evolui aí para um gráfico chamado gráfico de barra, ok? Peço perdão, a gente está aqui em inglês, né? Como é que funciona o gráfico de barra? Para exatamente aprimorar isso daqui e dar mais informação para vocês, foi inventada essa brincadeira aqui, ok? Como é que funciona? Todo dia, qualquer pregão, abriu Ibovespa, o Ibovespa, a cotação dele, você abre sempre com uma barrinha para a esquerda, então você sabe que aqui abriu o pregão, pode dizer, vamos simplificar, no 10, ok? Essa barrinha aqui é 10, abriu, você sabe que o mercado abriu no 10, ela correu, ela foi até 10,50, ela depois voltou durante o pregão mesmo, ela foi para 9,50 e depois ela fechou aqui nos 9,75, ok? Perdão, 10 e 25, ok? Então você sabe que toda a barrinha para a esquerda é uma abertura e uma barrinha para a direita é um fechamento e o contrário acontece, obviamente, isso aqui é o mercado de alta e a abertura aqui, se você tiver um fechamento negativo, obviamente, o fechamento para a direita. Isso aqui ele é rico em formação, mas, pessoal, vira uma bagunça, vira uma bagunça, ok? Imagina isso aqui, isso aqui é inimaginável para você, ok? No trade, viu? Está aqui, é muito fácil, tem um gráfico de linha, eu vou colocar aqui Bovespa para vocês, gráfico de linha, extremamente pobre em formação, gráfico de barra, ok? Tem mais informação, mas é uma bagunça, nunca utilize isso aqui, isso aqui é muito confuso, ok? Isso porque tem alguns que tem cor, né? A gente viu aqui que alguns gráficos nem cor tem, eles são iguais, aí fica ainda mais difícil de você entender a brincadeira, por isso que nós vamos utilizar sempre, 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 o que a gente chama de velas, aqui está em português, mas é o nosso candlestick, isso aqui sim é o melhor, na minha opinião, eu vou sair do muro, pessoal, a melhor ferramenta para você utilizar na leitura de preços, ok? Então, já entendeu como é que funciona e a mecânica disso daqui vai ser a mesma para as barras, então a gente vai analisar um pouquinho, já vimos isso aqui, mas vamos observar melhor. Então, os caras pegaram isso daqui, os japoneses, e fizeram uma leitura, opa, isso aqui é muito mais fácil de ler. Então, todo dia que a gente abre o mercado, a gente vai ter uma barrinha lateral, ok? Essa barra pode ser diária, semanal, entra diária, então a gente abriu, o mercado subiu, você tem uma barra positiva, você tem, obviamente, essa cor aqui vai ficar, você pode detectar, aliás, configurar com branca, amarela, azul, então, por cor, você já sabe que o mercado está em alta. Então, imagina que em Bovespa abriu hoje, nesse patamar, o mercado sobe, ou seja, você vai vendo o corpo, o fechamento é sempre aonde a cor acaba, ok? Então, está aqui, não fica mais fácil do que isso, barras negativas, a gente configura com preto ou vermelho, então você tem a abertura, e você tem o fechamento para baixo, a barra automaticamente fica vermelha ou preta durante o pregão. e as máximas são as extremidades dessas velinhas, por isso que se chama candle, ou seja, velas. E nada mais interessante do que ver o que aconteceu hoje no mercado brasileiro. Hoje, temos um gráfico de Bovespa para entender de uma vez por todas como é que funciona o candle. Pessoal, o Ibovespa hoje abriu aqui nessa região de 85 e 100, ok? o mercado ele conseguiu subir levemente durante o pregão, então nós temos aqui uma máxima na região que a gente chama de sombra, nós temos uma máxima na região de 82 e 300, vou simplificando, e o que aconteceu? Abriu aqui, o mercado foi desimado junto com o S&P, ou seja, nós temos aí um fechamento nessa região de 83 e 800, ou seja, você sabe imediatamente como é que foi o pregão naquele dia, onde ele abriu, até onde os compradores tentaram empurrar, até onde os vendedores tentaram empurrar e onde ele fechou, ok? Ontem, pregão positivo, vamos lá. Pregão de ontem, ele abriu aqui nessa nessa faixa, aqui na verdade não está dando para para ver, o mercado abriu ontem, ele quase não teve nenhuma variação negativa, se vocês observarem vai ter um um fiozinho aqui, mas ou seja, o mercado abriu, ele empurrou, os compradores empurraram o Ibovespa até 85,500 e fechou no 85, quase 85 e 100, então vocês podem ver como fica fácil de ler o que aconteceu no pregão, ok? E como eu falei para vocês, isso aqui representa uma letra e obviamente o conjunto de letras formam palavras e o conjunto de palavras vão formando frases e o conjunto de frases mostra uma história, então vocês vão poder ler, vocês entendendo como é que funciona os candles, você lê a história do mercado e quer entender a história do mercado? Está aqui, pessoal, o que o mercado nos diz nesses últimos dias apenas com price action, ok? price action na veia, está aqui, vocês sabem que o ponto, os vendedores não, os compradores não conseguem passar de 85,500, está aqui, está aqui, pessoal, você vai lendo o mercado, a história do mercado, 85,500, você não consegue passar, ou seja, você tem claramente vendedores entrando aqui, isso aqui é tudo psicologia de mercado, obviamente você já viu compradores entrando e não deixando o governo passar aqui nos 84,000, isso aconteceu algumas vezes durante o pregão, aliás, durante as últimas semanas, então você tem uma clara, um claro canal lateral que os gráficos de linha jamais te dariam, ok? Jamais, olha a diferença, como você não sabe que os compradores tentaram várias vezes buscar os 85,500 e várias vezes buscar os 84,000, é um gráfico pobre, mas já o gráfico de vela não, você sabe que os compradores tentaram várias vezes chegar aqui e os vendedores entraram, vê como é rico em informação, como isso aqui é útil para você entender até onde você pode ir, especialmente você é um trader ou não, ok? Então, a historinha aqui vai te dizer muita coisa, você começa a ler, entender as tendências, suporte à existência e assim vai. Tchau, até agora, cobrimos Candlestick, obviamente isso aqui está gravado, pessoal, é só voltar, observa lá de novo se você tiver alguma dúvida assim que a gente encerrar. Luiz, está perguntando aqui de Lula, cara, não temos tempo para falar, a gente vai fazer um pouquinho de cenário no próximo. Pessoal, só para responder aqui, Lula vai influenciar ou não, o único jeito do Lula influenciar o mercado é se ele for absolvido e conseguir se eleger, conseguir se candidatar. O resto, se ele é absolutamente já precificado, então o mercado não espera que Lula concorra, ok? Se isso mudar, aí sim, precifica. Se ele for preso, não, não acontece nada, bom? Thiago, seguindo aqui a nossa análise de price action, vamos embora. Então, pessoal, está aqui, candlesticks, opa, fugiu, candlesticks na veia, como é que funciona? Isso aqui vocês precisam estar na veia, você tem que olhar para isso daqui e entender o que aconteceu. abertura, fechamento, um dia positivo, máxima e mínima. Abertura, fechamento, máxima e mínima, ok? Bora. Como eu já falei, isso aqui vai te indicar isso aqui. Então, o price action, a leitura dos candles, da movimentação de preço, ele vai te dar exatamente os principais drivers, os principais movedores de mercado, o que é? medo, ganância, ansiedade, obviamente a gente está falando aqui das emoções básicas, ok? Então, esse daqui é o nosso principal objetivo com a leitura de preço, entender como é que está a psicologia do mercado e nas emoções básicas que é medo e ganância e as emoções secundárias que é ansiedade, pânico, esperança, ok? Quer ver pânico no mercado? Aqui, pânico no mercado, C3, o que uma barra desse tamanho representa? Pânico, ok? Isso aqui é muito importante, o tamanho da barra influencia, a gente vai ver daqui a pouquinho, o tamanho da barra, onde fechou, onde terminou, pessoal, pânico, na veia, ok? Quer ler price action? Pessoal, qual a diferença entre isso, vamos pegar, qual a diferença de coesão de movimentação entre isso com isso? Olha, olha que bonitinho como funciona, como o mercado está calmo, como que vocês acham que o mercado americano está aqui? Calmo, tranquilo, seguro, não, né? Ou seja, a leitura disso aqui, obviamente, você vê que mudou a volatilidade do pregão, antes a gente tinha barras pequenas, olha o tamanho das barras, a gente tem aqui barras enormes, alta volatilidade, mudanças constantes de direcionamento, o que que você, como investidor, como que você representa isso? Pessoal, está uma bagunça, ok? Isso aqui é uma bagunça completa, isso aqui te passa confiança no direcionamento? Absolutamente não, você tem que ficar agressivo ou defensivo com esse tipo de mercado, obviamente, você tem que ficar defensivo, ok? Você não tem uma direção clara, você tem um mercado desesperado, isso aqui, obviamente, já influencia como você vai lidar com o Bovespa, apesar da volatilidade lá fora, aqui ainda está tranquilo, não passa muita confiança, e isso já tem especificado aqui no mercado brasileiro, ok? Então, vocês podem ver como, análise de preço, observando coisas básicas, como distância dos candles, movimentos erráticos, se dão aí a psicologia do mercado como um todo. Então, isso aqui que a gente vai ler no dia a dia. E, vamos partir aí para o que interessa, como é que a gente ganha dinheiro com isso daí, pessoal? A gente já viu aqui um pouquinho, a gente vai ler as emoções do mercado através dos candlesticks, candlesticks é a melhor ferramenta para você lucrar, para você entender a psicologia do mercado, para onde está indo, como é que estão aí a balança entre compradores e vendedores, ok? Acabamos de ver isso daí, a gente já viu como é que funcionam as barrinhas, e obviamente a gente quer partir para o quê? Como é que a gente ganha dinheiro com isso daí, ok? Então, a gente vai ver reversões positivas como gatilhos de compra e reversões de alerta, horário aí, hora de você retirar lucro ou até vender descoberto. Então, vamos embora, seguindo aí para a parte prática da nossa brincadeira. Tá aqui. Cara, eu quero começar, pessoal, com a dica principal. Não adianta você ler preço nenhum se ele não estiver num ponto relevante, ok? Então, primeiro, o que você tem que lembrar de tudo que a gente vai falar hoje, um padrão de reversão ou qualquer padrão de candlesticks, positivo ou negativo, só é válido se eles tiverem um ponto relevante na tendência. Ou seja, pessoal, se você não sabe ler uma tendência ainda, isso aí é vital, ok? A gente já tem no canal um webinar só sobre isso daqui, a gente já tem curso sobre isso daqui, mas qual que é o... Ou seja, em suma, não adianta ler preço se ele não estiver num ponto relevante dentro da tendência, ok? Isso é importantíssimo, não adianta sair caçando reversão positiva onde não existe. Esse aqui seria outra forma de se colocar. Então, tá aqui, a gente vai começar com os nossos primeiros padrões, ok? Padrões candlesticks de reversão positiva, a gente está aqui numa tendência de alta. Pessoal, após achar a direção do preço, ou seja, não adianta nada você buscar pontos de reversão se você não sabe qual é a tendência do preço, ok? A tendência de uma ação ou a tendência do índice. Então, pessoal, achou a direção, ok? Aí sim, você vai começar a ler o price action. Não adianta você não entender a direção do preço, ok? E aí, a gente vai ver vários padrões, tem aqui dois para vocês, a gente colocou os principais. e qual que é a minha dica para vocês? Pessoal, o mercado, para ficar vendendo livro de análise técnica, vender bolchetagem para vocês, começa a colocar um monte de nome bonitinho. Pessoal, tem gente que coloca aí mais de 50 padrões de reversão. 50. Você não precisa entender quais são todos, você não precisa saber do nome. Eu vou falar para vocês a mecânica principal que é os rompimentos de máximo. Pessoal, entendeu isso? O nome, serrarame, ser engolfo, ser martelo, pessoal, isso é irrelevante, ok? Vale mais para você ficar vendendo curso e livro de análise técnica do que ficar realmente no modo prático para ganhar dinheiro. Então, eu vou ensinar para vocês a mecânica do que é uma reversão positiva e aí os nomes, as diferenças vão ser secundárias, tá bom? O que é uma reversão positiva, pessoal? Nós temos os nossos candles de baixa, a gente já viu, abertura, fechamento, abertura, fechamento, abertura, fechamento, ok? Nós temos três dias negativos onde os vendedores dominam. O que acontece, pessoal? De um dia para o outro, isso muda, você tem um fechamento aqui, agora, opa, você tem uma abertura de mercado, obviamente você tem aí os vendedores tentando empurrar o mercado para baixo ou a ação, só que ao contrário do que aconteceu nos últimos dias, você tem aí os compradores entrando, então você tem uma abertura e um fechamento positivo, ok? Anulando a barra anterior, ok? Isso já te dá uma indicação que, opa, os vendedores dominavam, mas algo aconteceu de novo, os compradores nesse patamar de mercado entraram. E o que é uma reversão positiva, pessoal, nada mais é do que um sólido rompimento desta barra do último dia vendedor, ok? Isso aqui é um rompimento positivo, por quê? Isso aqui, o rompimento da máxima do último dia negativo é o que realmente representa, opa, os vendedores estão dominando o mercado e não mais os vendedores, os compradores entraram e você tem que entrar junto com eles, ok? Vamos pegar um exemplo prático disso? Vamos pegar o Ibovespa, um exemplo prático, vou apagar todos os nossos desenhos, nós temos aqui uma barra vendedora, ok? Segunda barra vendedora no índice, terceira barra vendedora no índice, ok? Nós temos aqui o que a gente chama de martelo, mas o que que importa para vocês? É isso aqui, nós temos um fechamento, uma abertura, um fechamento negativo, uma abertura e um fechamento negativo, aqui, obviamente, você já entende, opa, o mercado tentou empurrar, os vendedores tentaram empurrar, mas os compradores começaram a voltar, então isso aqui já é uma barra muito, que já te indica que existem compradores entrando nessa região, ok? Os compradores voltaram para essa região aqui, aí você tem uma quebra de padrão, você tem uma abertura, ok? Positiva, aliás, uma abertura no mesmo fechamento do dia de ontem, mas, opa, você tem os compradores completamente dominando o mercado, lembra? Uma abertura representada aqui por uma risca, uma risca lateral, horizontal, e um fechamento positivo, pessoal, o rompimento da máxima dessa última barra representa a reversão positiva e você entra exatamente junto com essa galera, porque qual que é a psicologia em torno disso? Os vendedores estão dominando, mas agora, opa, não, os compradores assumiram o controle do índice brasileiro e você quer entrar justamente neste exato momento. Então, a reversão positiva ela é confirmada no rompimento da última barra negativa, essa aqui é a última barra negativa, rompeu a máxima, isso aqui configura uma reversão positiva clássica e um grande gatilho para você entrar comprado no índice brasileiro. E está aí como isso funcionou. Ok? Tchado? Muito bom? Então, vemos aqui primeiro o que é uma reversão positiva, rompimento da máxima da última barra negativa, configura, confirma a reversão, você entra junto. E aí, pessoal, a galera gosta de dar um monte de nome, o engolfo. O que é o engolfo? É uma abertura, um gap, ou seja, o mercado abre pior do que o fechamento do último dia, os compradores dominam e completamente dominam essa barra. O rompimento das máximas confirma a reversão positiva e você entra comprado. Você tem aqui o martelo, que é o que a gente acabou de ver no índice brasileiro. Está aqui, olha como funciona. Bom? Você tem os dias negativos, os vendedores dominam até que uma hora os compradores voltam e essa sombra grande já te indica a força compradora. rompeu a máxima, ok? Desse dia aqui você tem uma reversão positiva, manda bala nas compras. Aí nós temos a estrela do hoje que é a mesma coisa, vendedores dominando, aqui foi um dia nulo, ou seja, toda vez que você vê uma estrela como essa, isso aqui representa um pregão absolutamente nulo, nem compradores, nem vendedores dominados. Você tem o rompimento das máximas dessa barra, você tem uma reversão positiva e um gatilho de compra. O harame, o pessoal chama de barriga de bebê, que é um candle. Você tem os dias negativos, você tem uma abertura um pouco positiva, melhor do fechamento do dia anterior, mas abaixo das máximas aqui, aliás, da abertura do dia anterior. Mas de qualquer maneira, pessoal, o que importa é que o rompimento da barra anterior, melhor ainda, da barra negativa, mas o movimento dessa barra, das máximas da última barra, representa aí o seu gatilho de compra. Ok? Linha penetrante, está aqui, ele começa com um gap de baixa e termina antes da abertura do dia anterior. O rompimento das máximas dessa linha, dessa barra positiva, abre a sua compra, aí você tem a estrela da manhã, a mesma mecânica, pessoal, a mesma mecânica. O que é importante vocês entenderem sobre reversão positiva? É apenas a psicologia. Os vendedores dominam e de repente um dia isso tudo muda com o rompimento das máximas da barra anterior. Ok? Essa é a mecânica que vocês têm que entender. Se é doge, se é harame, linha penetrante, pessoal, isso aí no dia a dia não importa. O importante é você detectar a reversão de psicologia no mercado. E por que que isso é tão importante? Porque é exatamente ali, pessoal, que você quer entrar nas suas compras. Ok? Vamos pegar agora exemplos claros. Claros. Ok? Nós temos aqui vias varejo, uma das nossas top picks. Ok? Das nossas top picks para vocês. Obviamente, temos aí um fechamento nas máximas anuais. Está aqui, meus caros. Eu vou pegar aqui uma análise completa de vias varejo para você ver como é que funciona a análise de preços. Lembra que eu falei lá que não adianta você ler preço em qualquer lugar? Não adianta ficar caçando qualquer coisa em qualquer lugar. Nós temos aqui uma clara tendência de alta. Por quê? Nós temos o primeiro ponto de suporte, o segundo ponto de suporte, e aí sim você pode desenhar uma linha. Ok? Uma linha de suporte, obviamente, o mínimo são dois pontos. E, olha como é que funcionou. E funcionou muito bem. Aliás, nós fizemos essa compra aqui. Pessoal, se você não está observando isso aqui no passado, que você, obviamente, se você já tem uma linha de tendência desenhada, você já esperaria que os compradores entrassem aqui, correto? Por quê? Compradores entre a linha de suporte. Você sabe que uma linha de suporte atrai os compradores. Então, quando o mercado ou a vias varejo começou a buscar os 24, você começa a prever ou buscar qualquer psicologia de mercado que te indique que os compradores dominaram. E se os compradores dominarem nessa região, o que isso te indica? Que a sua tendência de alta prevalece. Lógica, ok? Isso aqui é pura lógica e pura matemática. Então, se você tem uma tendência de alta, um retorno para seu suporte, ok? Você começa a monitorar. Está aí. Você tem vendedores dominando o mercado em vias varejo até esse pregão, ok? Uma barra negativa. Você tem aqui nenhum rompimento de máxima. Óbvio que esse pregão a gente não teve grandes indicações porque a máxima do dia anterior não tinha sido rompida e nem é mínima. Ou seja, os investidores eles ficaram neutros, ok? Ficaram dentro da estabilidade e não passa confiança que os compradores realmente entraram. Isso aconteceria caso essa barra aqui fosse rompida, o que não aconteceu. E para vocês verem que nada aconteceu mesmo que os vendedores voltaram nesse pregão. Mas, milagrosamente, você sabe que a sua lei de suporte está nos R$24. E aqui, você realmente sabe que a grande probabilidade dos compradores entrarem. Então, nesses R$24, o que aconteceu? você tem mais uma barra negativa, ou seja, vendedores dominando e de um dia para o outro com um passe de mágicas. Opa! Está aí. Uma grande barra forte, ou seja, quanto maior a barra, maior a força, ok? Tanto na compra quanto na venda. Ou seja, se você tiver barras grandes de venda, isso indica negativismo, ou seja, vendedores bem ativos, barras grandes, uma abertura e um fechamento forte. Meus amigos, por si só, o rompimento da barra anterior já configurava aqui uma compra, ok? Um buy, vamos fazer inglês, e isso deu um belo gatilho de trade e de compra em dia de varejo. Isso foi confirmado novamente na barra seguinte. Faz sentido, pessoal? Como é simples, ok? linha de suporte, você sabe que ele está num ponto correto, não adianta ficar caçando reversão em lugar nenhum, aliás, em lugar aleatório, você tem que ir para o ponto que você acha que realmente vai entrar comprador. Desenhou a linha de suporte, entrou o comprador, teve a reversão, manda bala, entra junto, e olha que bela operação de vias de varejo a gente teve desde então. Faz sentido? Ou não faz sentido? Quer ver mais uma barra de reversão? Vamos continuar aqui a análise de preço simplesmente aqui com o mês de varejo. Nós temos um movimento corretivo, a gente vai ver reversão negativa, mas vamos abordar primeiras positivas. Você sabe que a sua linha de suporte continua válida, então os compradores continuam ativos exatamente nessa linha. Ok? Temos um movimento corretivo, ok? Nenhum rompimento das máximas desses dias vendedores, ou seja, os vendedores continuam dominando. Opa! Mas aí você começa a ver de novo na linha de suporte, deixa eu apagar isso aqui pra não... De novo, olha lá, pessoal. Olha a psicologia de candle, ok? Compradores, o que isso te indicou esse pregão? Opa, os vendedores tentaram empurrar, mas os compradores voltaram. Teve reversão positiva? Não. Ok? Fica monitorando. Os vendedores tentaram empurrar, opa, a linha de suporte continua atraindo compradores, os compradores voltaram aqui, eles continuam segurando esse papel, mas eles não estão tão ávidos, eles não estão tão interessados em empurrar para as máximas, a gente não teve cumprimento de máximas, mas isso começa a mudar. Ok? Opa, neste pregão já mudou a história, o fechamento aqui não é mais negativo, nós tivemos uma abertura, um fechamento positivo, mas mesmo assim, rompimentos de máximas ainda não aconteceram. Opa, os compradores continuam positivos, continuam aqui entrando, e agora sim, legal, nós já temos um indício que os compradores estão querendo romper as máximas, ok? Chado, não com força, vocês podem ver aqui que a barra não está forte, não está forte, até que então, realmente, nesse dia aqui, no dia 16, os compradores realmente falam, opa, nós estamos fortes, ok? Bye. Você poderia ter comprado mais para trás ou esperado aqui uma barra um pouquinho mais forte, qualquer uma das duas estão válidos, e você viu que, apesar de a gente ter um simples fregulidade que funcionou e funcionou muito bem, e nós realizamos essa compra exatamente desse jeito, ok? Estamos exatamente nesse trade com análise de candle e tendências. Chado, olha como funcionou, você tem aqui somente 10% de lucro no mercado que está caindo um. Tá bom? Boa. Então é isso aí, pessoal, reversões positivas na clássica, ok? É isso aqui que você precisa entender, rompimento das máximas das barras anteriores, confirmando a reversão. Estudem, tá aqui, entrem na internet, o Google responde para vocês os principais padrões. Tá aqui a mesma metodologia, vendedores, compradores começam a entrar, reverteu, compra, opa, reverteu, compra junto e vai embora, tá bom? Tá aqui, mesma coisa, reversão de psicologia, reversão de força, rompeu as máximas, compra. Obviamente, os seus stops, a gente já tem uma aula de stop, a gente coloca o stop na barra de reversão, mas isso fica para outra aula. Então, esses exemplos nós já demos e agora aqui a gente entra para o contrário, vamos ver agora um pouquinho reversões negativas, ok? tendência de básica, tendência de baixa. Pessoal, é só inverter, ok? Nós vamos ter vários nomes em golfo, estrela, doji, harame, estrela da noite, tempestade, pessoal, a mecânica é a mesma. Você tem compradores dominando, ok? abertura, fechamento, abertura, fechamento, abertura, fechamento, até que um belo dia você tem uma abertura e um fechamento para baixo, ok? Aqui você indica que os vendedores estão exatamente nessa região e eles estão começando a assumir o mercado. A confirmação vem da onde? Do rompimento agora, em vez de ser máxima, do rompimento da última barra, ok? Rompimento ou dessa barra, ou dessa barra, confirma a sua reversão negativa e você ou encerra a sua posição ou vende a descoberto. Quer ver isso aqui? Um exemplo aqui, vamos pegar o exemplo clássico de vias de varejo? Vamos lá. Nós tivemos a nossa compra aqui, correto? Vamos utilizar esse exemplo aqui que é um pouquinho mais claro? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma barra positiva, forte, nós temos aqui mais um dia neutro, você não tem nenhum rompimento de mínima, é um dia, como eu já falei, é um dia indeciso, ok? Mais um dia aqui, o que a gente lê daqui? Os compradores entraram, voltaram, empurraram a estação vias varejo, mas o que aconteceu? Opa! Os vendedores entraram na região de 29 e olha como isso aqui é rico em informação. Se você tivesse utilizado uma linha, cadê essa informação? Zero, ok? zero informação. Então, você vai lá para o seu candlestick, está aqui. Você entendeu que os vendedores entraram mais ativos no 29 e seguraram esse papel. E aí, você tem um clássico movimento de reversão negativa, onde vem a reversão no rompimento das mínimas da última barra. Então, nesse ponto aqui, exato, você tem a sua reversão negativa e o seu ponto de quê? De stop, né? Se você tiver comprado, você stopa o seu trade. Se você quiser vender a descoberto, você inicia a sua posição. Está aí uma estrela cadente clássica. Aqui é uma tempestade, ok? Então, você começa a caçar isso daí em pontos estratégicos. Então, aqui, os exemplos clássicos. Então, a gente tem aqui o engolfo, que é uma abertura positiva e uma reversão, ou seja, a barra encerra pior do que o último dia. Nós temos a estrela cadente que nós acabamos de ver aqui em vias varejo. Está aqui a brincadeira. Ok? Aí, nós temos o Doge Star e a mecânica é sempre a mesma, pessoal. Você tem que detectar a entrada de vendedores e uma confirmação com rompimento de mínima e uma reversão negativa. Então, nós temos o Harame, nós temos aqui a estrela da noite e a tempestade. Esse, paramente, esse que nós temos aqui. Bom? Olha lá. Nós temos uma abertura positiva, um fechamento. Você tem uma abertura em gap, em alta e um fechamento no meio do que no anterior. Está aqui, pessoal. Mesmo padrão. Uma abertura em gap de alta, um fechamento um pouquinho aqui no meio ou até perto da abertura do dia anterior. Olha como funciona. E aí, você realmente teve mais um dia de reversão. Mas, óbvio, como eu te falei, isso aqui, no momento, no lugar errado, não representa nada. Ok? Você tem que entender qual é a tendência para você caçar os pontos de reversão positiva ou negativa. Tchado? Está aí, pessoal. A nossa... A nossa aulinha de pontos de reversão positiva e negativa funcionando como pontos de compra e venda. Aí, vamos falar. Quero vender descoberto. A gente está olhando a tendência de alta. O Luiz Henrique está perguntando como identificar que o mercado está apenas dando uma respirada para continuar subindo e não sair muito cedo. Muito boa sua pergunta, Luiz. Eu vou tentar pegar alguma coisa aqui e vamos pensar alguma ação que dê uma respirada. Vamos ver. Deixa eu pensar aqui. O que o Luiz está falando, vamos pensar aqui. Puta, não sei se eu vou saber de cabeça o que seria uma respirada. Vamos detectar, vamos ver a indústria de fome, já pegamos, não tem. Luiz, eu queria pegar um movimento de consolidação. Na verdade, uma respirada, a gente considera isso daqui, vamos lá. O que a gente entende como o mercado está apenas pegando fôlego? Home, ele pode ser um belo exemplo. Nós temos aqui uma tendência de alta muito forte. Pessoal, a ação praticamente dobrou. Nós temos aqui R$3,50 até, vamos dizer, R$7,00. Praticamente dobrou de valorização, ok? Nós tivemos uma boa tendência de alta em home 3, em indústrias home. E aí, de repente, você tem aí um longo período lateral. Então, Luiz e Rick, isso aqui seria uma respirada, ok? É um movimento que a ação acaba travando. Os compradores e vendedores, eles estão confortáveis, eles estão aqui. Ninguém quer destruir a ação ok? Mas também ninguém quer sair comprando, ok? Até que um belo momento isso aí volta a acontecer e os compradores entram. Então, isso aqui seria uma respirada. Vamos pegar talvez no Imbrovespa, alguma coisa que seria uma respirada. Talvez isso daqui. Vamos lá. A gente tem uma sólida tendência de alta no Imbrovespa. Aí, de repente, você tem aqui um período completamente lateralizado. Você vê que ninguém, os compradores e vendedores não estão querendo nem assumir rompimentos de máxima nem rompimentos de mínima. E lembra que eu falei que esses candles sem corpo, ele indica indefinição? Ou seja, ninguém está ganhando, nem vendedor, nem comprador. E o rompimento disso, obviamente, você tem uma barra positiva forte aqui, indicando que isso mudou. Tendência de alta, uma pausa, ninguém quis dizimar o Imbrovespa ou sair comprando. Mas aí, os compradores retornaram, você tem um rompimento das últimas máximas e uma continuação da tendência de alta. Está aí. Pessoal, e aí, a gente falou que não adianta buscar reversão positiva ou negativa em qualquer lugar. Você tem que entender onde é que está a sua tendência. Não adianta você estar numa tendência de alta e querer ficar buscando ponto de reversão em qualquer lugar. Ok? Busque os pontos onde você acha que vai entrar comprador, que são os suportes. Ok? Suporte atrai comprador e é ali que você vai buscar os pontos de reversão positiva. agora vem a segunda dica, o segundo pulo do gato que a gente colocou. Vou colocar aqui para vocês que eu acho que é até melhor vocês lerem junto. Pulo do gato número dois. Coloquei dois gatinhos aqui para vocês lembrarem. Não operem contra a tendência. Operar contra a tendência é uma atividade matematicamente incoerente. fiquem na tendência a não ser que você realmente saiba o que está fazendo. Se você for um profissional de mercado saia da tendência. Se você está começando pessoal fique com a tendência. E o que isso quer dizer? Não busquem pontos de venda ou reversões negativas em tendências de alta. Não busquem vendas numa tendência de alta. Não busquem compras numa tendência de baixa. Não fica caçando ponto de reversão positiva numa ação que está em forte e baixa. Ok? Porque é matematicamente incoerente. E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vocês serão muito mais felizes mas muito mais felizes se vocês seguirem a tendência. Tchado? E eu vou dar um exemplo. Opa, não. Vou dar um exemplo. eu sempre pego o Valide para massacrar. Tá bom? Tá aqui. Eu vou colocar num gráfico semanal porque tudo que a gente viu funciona para os dois lados. Ok? O que que eu falo para vocês ficarem na tendência? Pessoal, se você sabe que Valide está numa sólida tendência de baixo sólida tendência de baixo. Ok? Como você sabe que tem uma sólida tendência de baixo? Pessoal, a gente já viu a nossa aula de médias móveis rompimento de média móvel para baixo reverte tendência ou uma bela indicação de reversão de tendência. Você tem aí perda de suporte indicando que isso aqui mudou. Pessoal, não caçem reversão positiva numa tendência de baixa. Não. vou repetir de novo. Não caçem reversões positivas em tendência de baixa a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo. Porque quem comprou Valide nos 31 achando que estava revertendo não se deu muito bem, né? O camarada que comprou achou vai reverter reverteu aqui. Ok? Reverteu nos 28 tomou um belo prejuízo nas próximas semanas. Ah, vai mudar. Não, não mudou. Pessoal, Valide foi buscar 14. Se você começou a caçar a reversão positiva numa clara tendência de baixa, você perdeu nada mais nada menos do que 50% do seu capital em Valide na primeira reversão positiva. Ok? 50%. Qual que é a nossa dica? Aguardem uma reversão positiva pra você buscar seus pontos de compra. Ok? Faz sentido? Mesmo aqui com a... Não, talvez isso aqui não seja um bom exemplo. Vamos pegar outra. Vestiat é que tem poucas ações movida. Ok? Movida talvez também não seja. Estou tentando buscar sólidas tendências de baixa, mas está difícil. Vamos buscar no Ibovespa. Vou pegar aqui uma clara tendência de baixa. Vamos lá. Está aqui. Vamos pegar esse período de Ibovespa já detectando que você já detectou uma sólida reversão negativa pro índice. Você tem aí cruzamento de média móvel, você tem perda de suporte e você tem uma sólida tendência de baixa pro mercado brasileiro. Pessoal, está aqui mais um exemplo. Não caça em reversão positiva em tendência de baixa. Onde você vai caçar reversão positiva? Quando você já detectou reversão... Aliás, quando você já detectou uma mudança de tendência. Tá bom? Essa é a minha dica pra vocês. Tenham paciência. Aguardem o seu ponto de compra e ponto de venda. A Milton está perguntando aqui qual é a média móvel que eu estou utilizando. Eu utilizo 25 ou 20 e 50. Ok? 25 ou 20 pra ficar mais perto do preço. 50 pra tendências mais longas. Eu sugiro essas duas. Ok? E o outro exemplo pra gente terminar aqui é o seguinte. Quanta gente, quanta bagunça eu já tive que arrumar na minha vida de portfólio. Por quê? Eu vou dar um bom exemplo. Raia Drogazil. Quantas milhões de reais eu já vi se perdidos por. Por quê? Pessoas que caçam pontos de venda descoberta. Você que não sabe o que é uma venda descoberta, pessoal, é apostar na queda de maçã. Ok? Pessoas que acham que maçã andou muito detectam reverteu pra baixo. Uma sólida tendência de alta. Ok? Temos uma sólida tendência de alta. Aí você acha não, essa ação andou demais. Eu vou vender descoberta uma ação que tem alta. Vai cair. Vou ganhar dinheiro na baixa. Tá aí, pessoal. Não caçem tendências. Não procurem vendas a descoberta em sólidas tendência de alta. Porque você vai se dar mal. Ok? Quem vendeu nos 65 sofreu até 90. Quem vendeu nos 42 perdeu 50% de patrimônio. Pessoal, não fiquem buscando topos, reversões negativas em tendência de alta. Pronto. Repetir de novo é pra fixar aí a ideia que vocês não esquecerem mais. Até que a bola. Pessoal, é isso aí. Finalizamos a nossa aulinha sobre reversão positiva e reversão negativa. Ok? O Fernando tá falando depende exponencial. Boa. Isso aí já tá na aula. Quero entender de média móvel. Volta, vai lá e dá um check na nossa aula de média móvel. Tudo tintim por tintim. Pessoal, vou ficar por aqui. São 8h53. Eu espero ter ajudado aí vocês nessa parte de análise de preço, price action, como você detecta bons pontos de compra, bons pontos que o negócio tá revertendo. Tá na hora de você sair dessa ação. Tá ali. Se você tiver alguma dúvida, volta. Como sempre, peço que vocês, se vocês gostaram, dá informação, passe informação pra frente, como? Dá um like, ajuda a gente aí a disseminar essa aula. Ajudem a gente, se vocês conhecem investidores que possam se beneficiar, chama pra nossa próxima web, toda terça-feira às 8h da noite. Ok? Vou colocar mais uma vez nossos contatos. Tá aqui pra vocês? Vamos lá. Tá aqui. Contato arroba benders.com.br ou rendervariável arroba o carenich.com. Manda zap zap pro nosso fotebol boa. E se vocês quiserem entrar pros nossos calls, receber os relatórios de mercado, pessoal, tá aqui um deles. Vamos colocar aqui pra vocês. O relatório de day trading tá pronto pra amanhã. Tá aqui. Nosso relatório diário, pessoal, curto prazo, longo prazo, quer saber pra onde o mercado tá indo todos os dias pela manhã. Então tá aqui os nossos cenários de day trading de Petro, Bradesco, que vale pra amanhã. Tchau, E é isso aí. Se vocês quiserem entrar, mandem e-mail pra gente, mandem e-mail pro Rockball Boa lá no Acara Investir. É gratuito. Tchau. 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 Tchau.